Deus abençoe a tua vida. Quer descobrir se você é um profeta de Deus? Se você tem um chamado para o ministério de profeta ou para o ministério profético? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse é um dos assuntos que realmente me alegra e me agrada de falar e de ministrar a você. Então eu peço que você escute bem essa palavra, porque Deus vai falar muito com você. E se você tem um chamado, se você tem uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu ministério, esse vídeo vai fazer todo sentido para você. Você vai ver como Deus vai falar contigo através dessa palavra. E eu quero começar com um texto da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre quatro sinais de que você tem o chamado para ser um profeta, porque as pessoas confundem muito profecia com profeta. Nós vamos falar sobre isso. Você vai ver que você vai ser muito abençoado e você vai descobrir talvez o mundo que você não conhecia. Então, Efésios capítulo 4, verso 7 diz, E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. E um desses dons que Deus destinou aos homens é o dom do ministério profético. A Bíblia nos fala sobre nove dons espirituais e nos fala sobre cinco dons do ministério. Dons do ministério são diferentes de dons espirituais. Os nove dons espirituais são divididos em três classes. E uma dessas classes é a classe dos dons de inspiração. E um desses dons, e os dons de inspiração, estão ligados à profecia, à palavra de conhecimento e ao dom da palavra da sabedoria. Existem nove dons espirituais. Não vou falar dos nove aqui, porque senão vou me estender demais. E os cinco dons do ministério, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São dons do ministério, diferente dos nove dons espirituais. Tem os dons de poder, que também é uma outra classe de dons. E existem os dons de vocacionais, que são outros tipos de dons. Todos esses dons espirituais, eles têm um objetivo. E o objetivo é equipar a igreja de Jesus para servir as pessoas. Servir tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja. Os dons de Deus não são exclusivamente para a igreja. Eles servem para a edificação da igreja. Mas eles podem ser usados também para servir as pessoas que não estão na igreja. Entendendo que os dons espirituais, eles podem funcionar como uma ferramenta para ganhar pessoas para Cristo. Eu já ganhei muitas pessoas para Jesus usando os dons espirituais. Inclusive, na minha lista de pessoas que se converteram, há pessoas que eram da alta magia, que se converteram através dos dons espirituais. Há pessoas que eram totalmente ateias, totalmente ateias, não acreditavam em Deus. E se converteram através do dom que Deus me deu. Então, eu vejo que os dons espirituais, eles são ferramentas do Espírito para avançarmos no reino de Deus, ganhando pessoas. Ganhando pessoas e edificando a igreja. Agora, como saber e como descobrir que eu sou um profeta? Eu vou dar aqui para você quatro sinais de que você é um profeta. Mas antes disso, deixa eu separar as coisas. Não é profeta quem só apenas profetiza. Porque o apóstolo Paulo fala, na carta aos coríntios, que todos podem profetizar. Todos podem. Ou seja, qualquer pessoa pode profetizar. Qualquer pessoa pode ter até mesmo o dom de profecia. Agora, nem todos são profetas. Todos podem ter uma revelação, um sonho, uma visão. Mas nem todos são profetas. O ofício do profeta é diferente de ter apenas o dom de profecia. Porque o ofício de profeta é ter também o dom ministerial de profeta. E esses são poucos que têm. Por quê? Porque o ofício do profeta não basta apenas ter o dom de profecia. Você também tem que ter mais algum dom. Como o dom da palavra de conhecimento. Ou o dom da palavra da sabedoria, que é um dom de conselho. Ou o dom de discernimento de espíritos. Então, para mim, o profeta de ofício, ele tem, no mínimo, dois dons. Que é o dom de profecia, ou o dom da palavra da sabedoria. O dom de discernimento de espíritos. Ou o dom da palavra de conhecimento. Então, no mínimo, dois dons. Para que ele esteja no ofício de profeta. Se você pegar o profeta Samuel, você vai ver um profeta que profetizava o futuro. Mas você vai ver também um profeta que era juiz. Que era conselheiro. E você vai ver também um profeta que revelava. Tinha a palavra de conhecimento na vida dele. Só que um profeta que tinha dificuldade de discernir. Um profeta que tinha dificuldade de ter discernimento de espíritos. Então, mesmo que o profeta Samuel não tivesse a consciência que nós temos hoje. O ensino que nós temos dos dons espirituais. Ele ouvia a voz de Deus e tinha todas essas coisas. Quando Jesus levou o cativo e o cativeiro, ele separou os dons. Antes, o que operava na vida dos profetas era os dons. Mas eles não tinham essa divisão dos dons que nós temos. Eles não tinham conhecimento do que era o dom da profecia, ou o dom da palavra de conhecimento. Nada disso. Eles sabiam escutar a voz de Deus e revelar ao povo a vontade de Deus. Eles eram tradutores de Deus. Nós, pelas revelações que Deus deu, é por isso da importância dos cinco ministérios. Porque os cinco ministérios, eles trazem uma profundidade bem maior dentro do reino de Deus. O apóstolo Paulo, como o ministério do apóstolo Paulo era o ministério apostólico, o ministério apostólico tem essa graça de Deus. A graça de desmistificar alguns assuntos. E o apóstolo Paulo conseguiu fazer isso. Ele conseguiu separar os dons, cada dom, cada habilidade de cada dom, e falar para a igreja. Há nove dons espirituais, assim como há cinco dons do ministério. E o apóstolo Paulo soube explicar isso para a igreja de Corinto, porque era uma igreja que dava muita liberdade aos dons espirituais. Então, não é profeta quem apenas profetiza. É profeta quem é chamado para o ministério profético. E um detalhe, profeta, o profeta genuíno, ele não é consagrado pelos homens. O profeta genuíno, ele é reconhecido pelos homens, porque ele é chamado primeiro por Deus. Você está entendendo? O profeta genuíno, então não existe, ah, eu vou separar fulano e ciclano para serem profetas aqui na igreja. O profeta, ele é reconhecido diante do povo, mas não porque o pastor ungiu ele, o apóstolo ungiu ele. Ele é reconhecido diante do povo, porque primeiro ele foi chamado por Deus. O profeta é assim, quem separa ele ao ministério profético é Deus. E depois, através da revelação que ele possui, através do dom que está na vida dele, através das manifestações do ministério profético na vida dele, é que então o povo passa a reconhecer e chamar ele de profeta. Então, é diferente. O pastor, você tem que consagrar o pastor, seguir uma lista ali de quesitos. Paulo falou para Timóteo ali, sobre o bispado, e deu as características de um pastor. Se a pessoa tem as características e tem o chamado sobre ela, ela pode ser separada ao ministério pastoral. O profeta não é assim. O profeta é chamado por Deus e reconhecido pelo povo. Aí, quando ele é reconhecido pelo povo, ele então assume a posição dele, o ofício dele de profeta. Agora, vamos lá? Queria falar um pouco mais para você sobre isso, porque isso eu tenho muito assunto. Em parte, é essas coisas que eu ensino na escola de profetas. E é um assunto assim que eu amo de ministrar. Bom, os quatro sinais que indicam que você é um profeta ou que você tem um dom espiritual. Não tem dom espiritual a pessoa que não manifesta os dons espirituais. Então, há pessoas que dizem assim, Ah, foi profetizado para mim que eu tenho o dom de profecia, mas nunca profetizou. Gente, é impossível uma pessoa ter um dom e não profetizar. É impossível. É impossível a pessoa receber uma revelação de que ela tem um dom, mas ela não manifesta. Esses dias, uma senhora disse, eu estava no curso de dons, para aqueles que são membros do canal aqui que eu faço, e ela disse assim, Profeta, eu recebi uma revelação que eu tinha vários dons espirituais na minha vida. Aí eu perguntei para ela, Tá, mas e quantos desses dons já se manifestaram na sua vida? Nenhum. Então, não tem dom. E foi uma falsa profecia. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Que a pessoa que tem o dom, ela não apenas recebe a palavra profética que ela tem o dom, ou ela recebe a palavra que ela é um profeta. Não. Existe todo um desenrolar nisso. Tem que manifestar. Tem que manifestar o dom na vida dela. Se não manifesta o dom na vida dela, gente, não é de Deus. Amém? Por quê? Porque os dons espirituais, eles não conseguem ficar incubados na vida de uma pessoa. Eles podem até ficar adormecidos, mas eles não ficam totalmente inertes. Então, os dons, eles podem ser despertados, mas não ficam totalmente inertes. Não sei se você me entende. Bom, primeiro sinal que indica que você é um profeta, é se você tem sonhos com pessoas, não é só sobre você. Porque as pessoas pensam assim, não, eu sonho muito para mim e acontece. Eu sou profeta? Não. Um dos sinais de que uma pessoa é profeta, se ela sonha com outras pessoas, e aquilo que ela sonha acontece. E um detalhe, um profeta tem muitas visões. Um profeta tem muitas visões. Mesmo que ele não seja, porque existe várias classes de profetas. Existe um profeta que se chama o profeta das visões. Esse profeta, ele tem muitas visões, mais do que os outros profetas. Eu sou um profeta das visões. Então, eu tenho muita visão. As pessoas se impressionam quando eu digo que eu tenho visão todos os dias. Mas eu tenho, eu não tinha isso. Eu sei que eu não tinha. Não nasci com isso. Isso aconteceu comigo quando Deus me chamou para o ministério profético. Ele já tinha me eleito para o ministério profético antes de eu nascer. Mas eu só vim a conhecer o ministério profético quando eu conheci o Espírito Santo e ele me deu esses dons. Mas eu não tinha nada disso. Na minha adolescência, não tive isso. Na minha juventude, não tive isso. Eu só tive isso depois que Deus me abriu. Então, eu entendo. Eu entendo que existem vários tipos de profetas. Agora, é impossível uma pessoa ser profeta e ela não ter visões nem que sejam esporádicas. É impossível. Porque o profeta, ele é conhecido por aquilo que ele consegue ver no mundo espiritual, por aquilo que ele consegue ouvir no mundo espiritual. Segundo, segundo o sinal de que a pessoa é um profeta, se ela é um intercessor. Todos os profetas eram homens de muita oração. Todos. Não tem nenhum. Se você me disser um, um profeta, um só, mas não tem nenhum. Nenhum dos profetas da Bíblia eram homens com vida fraca de oração. Todos os profetas eram homens que falavam muito com Deus. Abraão era profeta, Isaac era profeta, Jacó era profeta. Se você pegar a vida dos três, os três eram homens de muita oração. Os três eram homens que falavam muito com Deus. Que intercedinho. Então, os profetas são intercessores. Se você encontrar um profeta que não ora, um profeta que não é intercessor, eu não acredito no ministério dele. Eu não acredito no ministério dele. Terceiro, os profetas têm uma característica, e essa é a característica de todos os profetas. Todos os profetas têm um zelo diferente quanto a casa de Deus, quanto ao altar de Deus, e quanto a palavra de Deus e as coisas referentes a Deus. Porque, às vezes a gente vê alguns profetas aí, e eu não considero eles profetas. Eu considero pessoas que têm dom, mas não como profeta. Porque o profeta não ia falar do jeito que eles falam. Um profeta não ia se vestir do jeito que eles se vestem. Aí você diz assim para mim, mas profeta, a gente não pode ser religioso. Eu concordo com você. Mas os profetas, eles têm que ter ética, os profetas têm que ter postura. Os profetas genuínos, eles precisam ter reverência, respeito com as coisas de Deus. Então eu tenho coisas que eu não tenho como concordar. Eu não tenho como aceitar. Eu não tenho...